Vem aqui Nada mais de saudade de você Tenho que te amar, amar Se me largar no amor eu vou sofrer O resto da vida te quero, meu bem Se me quer também, não há nada a esperar A gente se ama, eu sinto no ar Vamos casar, viver assim não dá Vem aqui, não aguento mais De saudade de você Tenho que te amar, amar Se me largar no amor eu vou sofrer Vem aqui, não aguento mais De saudade de você Tenho que te amar, amar Se me largar no amor eu vou sofrer O resto da vida te quero, meu bem Se me quer também, não há nada a esperar A gente se ama, eu sinto no ar Vamos casar, viver assim não dá Vem aqui, aguento mais De saudade de você Tenho que te amar, amar Se me largar no amor eu vou sofrer Vem aqui, não aguento mais De saudade de você Tenho que te amar, amar Se me largar no amor eu vou sofrer Vem aqui, não aguento mais De saudade de você Tenho que te amar, amar Se me largar no amor eu vou sofrer Vem aqui, não aguento mais De saudade de você Tenho que te amar, amar De saudade de você Obrigado.